Ao bairro onde eu nasci, Fui ontem na companhia de uma saudade, Que me quis levar o rio, O bom marro onde dei, Os partos de iniciar, Naquela rua fui rei na brincadeira, Com o Chico e outros mais, Mas quando a mim vejo, quem dá da banca, Na minha frente as plantas à rua, Ai, como a mim vejo aquela criança, Que brinda contente com outras na minha rua, Estou uma escola onde andai, E fiz diversas perdidas, Lembrando das faltas que dei para brincar, Tanta vez há de escondidas, E a água do chaparim, A mulher quem segue em paz, Ai, como a gente é feliz, Nessas maldades, Nesses tempos, rapaz, Lando de beijos, E dá da banca, Minha frente as plantas à rua, Ai, como eu envenjo aquela criança, Que brinda contente com outras na minha rua, Mas quando a mim vejo, quem dá da banca, Na minha frente as plantas à rua, Ai, como eu envenjo aquela criança, Que brinda contente com outras na minha rua, Mãe!